E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Papo Diferente. Eu só queria explicar uma coisa pra você, um detalhe que ontem eu fiz, ontem eu fiz, eu fiz um vídeo. Ontem eu fiz um vídeo, um vídeo falando, falando da Covid. Ontem eu fiz um vídeo falando da Covid. E recebi muitas mensagens, muitas mensagens de vocês. Vou até deixar uma mensagem aqui em cima. Porque eu não fui bem, eu não fui bem caro, não fui bem exato, bem caro na vacina, na vacinação. A vacinação, as pessoas com deficiência, com deficiência, cadastrado no BPC, que eu acho isso errado, cadastrado no BPC, só quem é cadastrado no BPC. Por quê? Porque devia ser todas as pessoas com deficiência, em geral. Em geral, todas as pessoas com deficiência. Mas infelizmente, não é assim. Só quem é cadastrado no BPC, quem é cadastrado no BPC e quem tem de 55 anos a 59 anos. De maneira nenhuma, eu não falei aqui, eu não falei aqui de maneira nenhuma que as pessoas com deficiência não vão tomar vacina. Vão, mas não agora. Vão, mas não agora. Vão, mas não agora. Vão, mas não agora. E aí 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 Obrigado.